A CEASA é um desejo antigo dos moradores da região norte de Goiânia, mas principalmente das mães que trabalham na Central de Abastecimento de Goiás. Para a diretora da unidade inaugurada nesta sexta-feira, muitas famílias serão beneficiadas. A unidade do CEMEI CEASA vai atender principalmente os filhos das mães trabalhadoras aí dentro da CEASA. Então esse CEMEI foi muito sonhado e esperado por toda essa comunidade. O novo CEMEI fica nos fundos da CEASA e tem capacidade para receber 80 crianças dos 6 meses aos 5 anos de vida. A estrutura conta com salas equipadas, brinquedos novos, fraudário e até uma salinha para bebê. O CEMEI aqui no CEASA é um projeto que já vem analisando há muito tempo, desde o início da nossa gestão. E o secretário de Educação, o professor Eriton Bessa, conseguiu nos dar esse momento tão importante, entregar às pessoas da região e também para os pais que trabalham no CEASA, essa oportunidade de colocar suas crianças no CEMEI, que é um CEMEI que com certeza trará qualidade de vida, qualidade de ensino para as nossas crianças. E uma novidade aqui no CEMEI que em breve deve estar presente em todas as unidades da rede municipal de ensino é aqui o reconhecimento facial. Olha só que já está instalado, eu me aproximo, posiciono e aparece o meu rosto aqui. Depois disso é levantado o meu cadastro e eu preciso medir a temperatura para poder entrar na instituição. Mas o objetivo vai bem além desse. Ao passar por esse aparelho, o pai será automaticamente informado que o filho já está dentro do ambiente. Ao sair, vai ser informado que a criança está saindo desse ambiente. Ao fazer a merenda, vai saber qual foi o cardápio que o filho recebeu. Tudo isso via SMS de maneira informatizada. Durante o evento de inauguração, o secretário de Educação da capital e o prefeito falaram sobre o retorno das aulas 100% presenciais. Em novembro, alunos do quinto e o nono ano que fazem a prova do IDEB, que mede o índice de desenvolvimento da educação básica, voltam com as salas cheias. Todo o restante deve retornar até o dia 19 de janeiro de 2022. O ensino remoto ainda será uma opção. Todos os pais que optarem em deixar os seus filhos via remoto, eles podem optar também até o início de 2022. Então, é uma opção dada aos pais. Nós sabemos da relevância, da importância desse aluno estar presencialmente, porque ali ele tem acesso 100% ao conteúdo e às aprendizagens. Nós entendemos como mais efetivo esse ensino, mas o pai que optar, ele poderá continuar com esse filho remoto. Graças a Deus, nós estamos aí, a pandemia, aos poucos, estamos vencendo a pandemia, estamos vencendo juntos. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos recebido vários relatórios para que pudéssemos, então, começar a liberação, como começamos a liberação de alguns eventos, eventos maiores, eventos grandes em testes. E hoje, a partir daí da educação, nós estamos iniciando, então, o processo de trazer integralmente os alunos de volta à sala de aula. Obrigado. Obrigado.